Então, passo a chamar os itens de número 10 a 18, que compõem o bloco desta pauta. Todos os votos, as minutas de votos e dos atos administrativos estão disponíveis no nosso site desde a última quarta-feira, quarta-feira dia 22. Informo também que não houve nenhum pedido de destaque. Ok, então, primeiro indago se algum diretor, algum dos interessados tem interesse em destacar algum item do bloco. Não havendo, submeto à votação o bloco compreendido dos itens 10 ao 18. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Aí...